Deus fez um pacto Todas as vezes que chover Todas as vezes que eu regar essa terra O meu arco aparecerá no céu Como um sinal, um memorial Da aliança que estou fazendo entre a terra Entre minha terra e o homem Que eu não irei mais destruir esta terra com água Porque todas as vezes que chove Até hoje não parou E está lá o arco-íris colorido do mesmo jeito E quando o arco-íris aparece Uma frase também ecoa na minha cabeça Esta frase é Eu sou fiel Todas as vezes que o arco-íris aparece Deus está dizendo para a humanidade Eu fiz um pacto com a terra Fiz um pacto com o homem E eu estou dizendo através do arco-íris Eu permaneço fiel Eu permaneço imutável Eu não mudo Eu sou mesmo Todas as vezes que Deus faz uma promessa a você Que Deus faz uma promessa a você Ele não faz a promessa por ele Ele faz a promessa por você A Bíblia fala Capítulo 10 Versículo 23 Do livro de Hebreus Retenhamos firme a confissão da nossa esperança Pois fiel Pois fiel Pois fiel É aquele que fez a promessa Na segunda carta de Paulo a Timóteo Capítulo de número 2 Versículo de número 3 Está escrito Se formos infiéis Ele permanece fiel Tem muita gente que quer viver na chantagem com Deus Quer colocar Deus na parede Quer dizer Deus só não fizeste para mim Eu não faço Se o sol não me abençoar Hoje eu desvio amanhã Deus não escuta isso Deus não escuta isso A Bíblia está dizendo Se nós formos infiéis Ele permanece fiel O que eu sou Não altera a personalidade de Deus Se eu pecar Deus continua santo Se eu for infiel Deus continua fiel Se eu deixar de ser crente Ele continua Deus Ele não muda devido a minha personalidade Eu vim aqui nessa noite para ser profeta E te dizer Não é bem assim não Satanás não quer que você acredite Satanás não quer que você insista Mas hoje nessa noite Deus levanta e diz Eu estou olhando e lembrando da promessa Eu ainda me lembro da promessa Deixa Satanás falar que não vai dar certo Deixa o invejoso dizer que não vai ter jeito Jesus está dizendo Minha promessa está de pé Minha promessa está de pé É loucita está de pé Minha promessa está de pé Minha promessa está de pé Meu Deus Marro ην